Como trabalho no campo e do interior, durante esse trabalho remoto, eu tento estar presente aqui no Cefete algumas vezes na semana para realizar as minhas atividades presenciais. E às vezes eu até prefiro, porque o meu computador em casa é pequeno e aqui eu tenho acesso às pastas, aos documentos. Então, às vezes eu até prefiro. Mas o que me intriga é que eu estou sozinha num prédio em que geralmente trabalham diversos servidores, estagiários, alunos, professores. Estar sozinha num ambiente assim traz toda uma memória institucional. Nós estamos há muito tempo aprendendo, adquirindo competência para trabalhar bem em conjunto, para trabalhar em equipe de maneira harmoniosa. E aí, de repente, parece que todas essas habilidades estão em suspenso. Isso me deixa temerosa de que quando nós voltarmos às atividades, seja um pouquinho mais difícil. A gente tem que reaprender a trabalhar em conjunto. Mas tudo bem. Hoje, as demandas estão sendo feitas quase que 100% pela internet. E isso aumentou significativamente o meu tempo na rede. Eu tenho ficado, em média, 10 horas online por dia. Eu não sei se isso é positivo. Mas passar por essa situação é inevitável. É muito bom. E aí,unta�. E aí, Antwortia. Obrigado.